Olá, bateu? Oi. Boa dia, Herbert. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Então, bora. Vou pedir para que você se apresente, fale seu nome, função e tempo do MC. Vamos lá, meu nome é Herbert, eu sou analista de sistema sênior aqui na MC. E já tenho dois anos trabalhando aqui no time. Legal. Conta para a gente de que forma você contribui com a MC no seu dia a dia. Eu faço parte da área de tecnologia da informação, que hoje é uma área extremamente essencial para qualquer organização, seja do mercadinho da esquina até as grandes corporações que a gente tem. Então, eu contribuo no dia a dia, fazendo a operação fluir bem. A gente cuida dos nossos sistemas, dos nossos servidores, de acesso à internet, acesso a e-mails. Então, toda a interface que envolve tecnologia hoje, eu sou envolvido nisso. Então, a gente contribui no dia a dia da MC para que tudo isso ocorra e flua sempre muito bem. Herbert, conta para o pessoal como você se sente fazendo parte desse time. Eu me sinto muito bem. Eu sinto que o time MC é como uma grande família. Quando eu entrei em 2019 aqui, eu fui muito bem acolhido pelo time. Eu senti uma certa carência na parte de atendimento de TI, principalmente relacionados a sistemas, porque eu teia conhecido mais como aquele pessoal muito frio, que fica só na frente do computador. E eu quis mudar isso quando eu entrei aqui. Então, na época, a gente não tinha pandemia. A gente podia fazer um atendimento presencial e eu fui muito bem acolhido pelo time. Então, isso foi muito bom. Eu acredito que, para mim, pelo menos pessoalmente, dinheiro não é tudo. Então, trabalhar numa empresa que tem um time gostoso do dia a dia, que tem aquele clima gostoso de você trabalhar, faz uma diferença enorme. Eu acredito que esse, na verdade, é um dos top uns, assim, quando eu decido ficar ou não numa empresa. E isso é uma das coisas que me faz permanecer na MC, né? É essa grande família que a gente está criando. E esse time é super bem engajado e aquele clima super amistoso. Para você, qual é a nossa fórmula secreta de sucesso? Eu acredito que é o DNA da MC, que construir é cuidar. Eu acredito que isso é muito importante, porque a gente utiliza isso no nosso dia a dia incansavelmente. Então, desde os nossos produtos, desde o atendimento dos colaboradores, essa parte de cuidar está sempre muito ligada. Então, acho que essa é a nossa fórmula do sucesso. É a gente sempre cuidar, cuidar dos nossos clientes, dos nossos colaboradores, dos nossos produtos e, assim, para a gente conseguir seguir cada vez melhor. Eu que agradeço a oportunidade. Meu nome é Herbert e eu sou uma das pessoas que fazem a MC. Vou poder errar, né? Quantas vezes você quiser. Que horas são isso, hein? Eu quero ir. Eu quero ir. Eu quero ir. Spera de Jesus, sabe? Obrigado.